Essa aqui é uma planta chamada dormideira, uma planta muito espinhuda, tem um espinho que parece uma unha de gata, bem pontudo. Essa aqui é uma espécie de dormideira roxa, você pode ver que o caule, todos os galhos são roxos. E a dormideira tem várias espécies, essa aqui é uma delas, tem uns que é menor, ela fica mais rasteira, e tem uma que é, tem uma espécie que é, ela fica uma espécie de ramada. Agora eu vou bater aqui para vocês ver como que ela dorme. Só passar assim do lado e relar que ela já fecha as folhas. E aí pessoal, um pouquinho das curiosidades, tem muita gente que nunca viu, essa é uma das espécies de planta chamada dormideira.